Antes de começar o papo, a gente sempre faz aqueles pedidos que são importantíssimos pra gente, né? Tem que se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente. Dá o like no vídeo, que é super importante, ajuda mais pessoas a chegarem nesse vídeo. Hoje, desses trabalhos novos que você tá vendo lá, não só em São Paulo, fala do Brasil, assim... Qual que você tá curtindo assim mais, desses trampos novos, assim, que de repente você até pensa em... Seria interessante uma música sua, você tem desejo de ver o grupo tocando a música sua? Cara, eu vi o de propósito, achei muito legal os meninos, não conheço pessoalmente, mas já vi. O menos é mais, todo mundo já sabe que tá explodido na internet. Eles gravaram o Dere também, em algum lugar aí. Não sei se tá no YouTube, me mandaram. Se tiver no YouTube, deve tá no canal de um cara. Então, pô, eu gosto muito do Ferruge também, cara. O Ferruge conheci ele em São Paulo, quando ele tava batalhando pela carreira dele, ele ia nos pagodes lá e frequentava. Eu cansei de ver o Ferruge, sabe, chegando e as pessoas não conhecendo ele. E ele sempre com esse talento e eu fico muito feliz de ver ele crescendo. Canta pouco o Ferruge. Canta muito, é, canta muito. Muita gente boa também. Você é louco, o cara canta demais. Bumuzinho também é outro cara que eu adoro. Então, mano, eu não tenho, como eu falei, eu não tenho preconceito com nada. Não tenho esse lance de que só o antigo é bom, que só o novo é bom. Todo mundo é bom e todo mundo merece. E tem o lance do mérito, né? O que eu te falei já, eu falei de novo, eu gosto de usar essa frase, mas o sucesso ele não é burbro. Se você chegou em algum lugar, seu canal é um canal maravilhoso. Todo mundo fala bem de você. Lá em São Paulo, onde eu vivo, todo mundo fala bem, como eu tô vendo aqui a resposta da galera. Porque você é um cara inteligente, entendeu o que tem que fazer e já era. Agora eu vou falar, ah, mas e esse assunto? Não, cara. Então eu não tenho como criticar ninguém, não tenho... Tenho, lógico, minhas preferências, mas as minhas preferências ficam no meu carro. Se eu tô ouvindo uma música no rádio e eu não gosto, eu mudo. Tranquilo, né? E se eu tô num churrasco e o cara põe, eu mudo, só isso. Mas a partir do momento que eu tô na rua, meu pensamento é outro, totalmente diferente. Pô, cara, era um sonho se todo mundo pensasse assim no sentido de, pô, vamos respeitar a opinião dos outros, né, cara? Hoje em dia parece que é tão difícil você aceitar a opinião contrária a sua, né, cara? Pô, tu fala, Leandro, eu gosto de vinho. Eu falo, não, eu gosto de cerveja, Fogássio. Tranquilo, vida que segue, né? Isso. Agora, na internet as pessoas, não só na internet, eu acho que eu... a sociedade em geral, né? Se você discorda da pessoa, a pessoa te vê como inimigo, né, cara? Isso é uma pena, né? Sabe qual é o complicado na internet, assim? Eu vi a Fátima Bernardes falar, ela falou que a internet existe em bolhas. Exatamente. Existe a bolha que gosta de você, que é seu fã, e a bolha que fica só te olhando pra achar um problema. É. Então, é aquele negócio, o avião só é notícia quando ele cai. Exatamente. Então você faz um show de uma hora e meia, beleza, show bonito, partido alto, mais romântico, a galera canta. Mas se você desafinar na última música, vão pegar aquele trecho de 15, 20 segundos e vão te marcar, vão repostar, vai vir a... Então a gente tem que se policiar. Eu falo isso de um show, mas pode ser isso numa entrevista. Se você brincar, às vezes, com um time de futebol, brincar com alguém, você arruma uma confusão. Então você tem que se policiar, falar, lógico, você tem que ser sincero, mas sincero na medida do possível. O que eu não queria que falasse pra mim, eu também não vou falar dos outros. Cara, exato... Bicho, eu ia falar... A gente tá com uma sintonia boa hoje, eu ia falar exatamente isso, cara. Porque, assim, eu acho que o pilar de tudo é tu pensar assim, cara, eu gostaria que fizessem isso comigo, imagina, você tá lá no teu Instagram, pai, você vê uma coisa que você não gosta, vou mandar esse cara ir pra aquele lugar, vou xingar a mãe dele aqui. Aí tu, pô, para um minutinho, um segundinho e pensa, você ia gostar se alguém fizesse isso com você, cara? Da mesma forma que você é cantor e pode errar, o cara que te critica, de repente, é até músico também, ou tem uma profissão que se ele errar, ele não vai querer ter essa pedrada na cabeça toda. Sabe o que eu acho legal, Bicho? Eu acho que o errar é muito legal também. Faz parte, né? Sabe por quê? A música é um presente de Deus nessa vida. Se você deixar tudo muito perfeito, se você afinar a voz o tempo todo, fizer aquele... Hoje em dia os caras tocam em cima de VS, né? Então, VS, cara, não tem ninguém no coro se ouve voz de mulher, tem um sonfona tocando. É verdade. Sabe? Então, é legal, mas é legal. Mas, cara, você vê cinco, seis músicos tocando, tem um negócio que tem 20 pessoas nos canais ali. Então, eu acho que, assim, o orgânico é legal, o errar é legal, respeitar o outro. Do mesmo jeito que você vê uma criança brincar na areia, jogar areia na outra criança, não tem maldade. Não precisa brincar, não pode brincar aqui, porque não sei o que. Cara, não pode. A música, ela tem que ser livre. A gente que trabalha com música, nós temos que não ter preconceito e, de alguma forma, passar isso para as pessoas. Ora, esse cara não está tocando legal o pandeiro. Cara, mas se ele fizer três meses de aula, se ele tiver força de vontade, ele vai tocar melhor do que ele está hoje. Agora, se ele não fizer a parte dele, sinto muito. O cavaquinho dele é simples. Cara, mas por que o cavaquinho dele é simples? Porque talvez ele não tenha dinheiro para comprar um cavaquinho melhor. Você pensou nisso? É. Então, dá um cavaquinho para ele, um exemplo, né? Procura ajudar. Procura ajudar. É, tudo é muito crítica e tal. Não que não tenha que criticar, às vezes tem que criticar, mas eu acho que está demais, assim. Está tudo na medida. Eu achei legal, você está falando do Douglas, que é nosso parceiro, Douglas Samba. Douglas é maluco, meu parceiro. E ele contou uma história muito legal, cara, sobre essa questão de criticar, de criticar da forma correta, né? Ele contou uma história, tu deve ter visto o papo que a gente teve. Ele falou sobre o Mauro Diniz, né? Que o Mauro Diniz chamou ele num canto e falou assim, pô, deixa eu te falar daquele jeito. Não estava cantando bem, né? Não está bom, não estava... Cara, isso que é legal. É o amigo, é o cara que tem o, vamos dizer assim, o respaldo para poder chegar em você e dar um papo, né? Pô, cara, eu acho que tem que fazer isso. Isso engrandece, né? Essa crítica é legal, né?